O Patrícia Alvim com Vida de hoje vai receber uma pessoa super especial e talentosa. Curiosos, aguardem! TMTV apresenta Patrícia Alvim com Vida. Oferecimento Independência Shopping. Instituto Albert Sabin. Atitudes transformam realidades. Elemento Casa. Inovação em móveis e decoração. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Ela é estudante de jornalismo, canta e apresenta o TM Happy Hour. O meu bate-papo de hoje é com a querida Isadora Cerqueira. Nós vamos saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Ei, Isadora, prazer, querida, ter você aqui comigo. Muito feliz. Obrigada. E me fala, como começou a sua paixão pelo jornalismo? Então, Pati, eu acho que a comunicação, ela encanta, num todo. Desde quando a gente fala de publicidade, propaganda e jornalismo. Eu sempre me encantei por esse mundo, porque você acaba tendo que abrir sua cabeça, seus olhos, para vários assuntos do mundo. Então, você aprende, você toma conhecimento de muitas coisas. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Desde pequena, me prontificava. Eu sei que você estava fazendo o curso. Fiz seu curso, quando eu era menor, sim. Sempre muito comunicativa. Então, sempre fui, tive interesse em descobrir mais, em querer aprender mais sobre o mundo, sobre as coisas, diferentes posicionamentos. Então, eu acho que, desde sempre, eu fui apaixonada por essa comunicação. E agora, eu, como acadêmica do curso de comunicação, eu estou no segundo período. Sou novinha, mas ainda descobrindo e me apaixonando ainda mais por esse mundo da comunicação, como acadêmica. Então, assim, sou realizada, muito feliz com o meu trabalho, com o que eu estou fazendo. E a paixão, eu acho que veio desde sempre mesmo. Isadora, e agora você está como apresentadora no TM Happy Hour, né? Então, assim, isso também é uma forma de você estar treinando, né? Usando todo o seu know-how de jornalista também nesse programa. O que você está achando? É uma experiência muito gostosa. É uma experiência muito boa. Porque lá no curso, eu faço publicidade, né? Na verdade, o curso é um por comunicação e é os dois cursos juntos. Porém, ali eu aprendo muito e o jornalismo tem me ensinado muito, assim como a publicidade tem me ensinado muito. Então, o programa, ele tem conseguido me trazer para a minha vida experiências novas e, assim, com certeza, me aprimorar muito mais do que eu vou aprender. Você está muito bem, porque você é muito nova, né? Tanto na faculdade e também no programa, e você está arrasando. Muito obrigada. Muito bom. E, além disso, você também toca, canta. Como é que é isso? Me conta. Desde sempre? Não. Desde sempre. Desde sempre, sempre. Eu acho que desde o ventre da minha mãe, a música já estava ali mesmo. Principalmente por conta do meu pai. Eu sempre fui apaixonada por música. Desde pequena, toca. Mas você toca também, canta, não? Ah, Ju. Sim. Eu sabia. Meu pai toca todos os instrumentos, eu toco todos os instrumentos, muitos instrumentos também. E a voz também é uma coisa que mexe muito comigo. Eu canto todos os momentos. Não sei viver sem música. Todos os dias tem que ouvir uma música, tocar algum instrumento, cantar alguma coisa. Porque acho que é uma parte de mim. Então, a música sempre esteve presente. Eu adoro. E você tem um canal no YouTube, né? E lá no canal você toca, faz uns covers. Legal. Não, muito bom. Isadora, e quais são os cantores que você mais gosta? Ah, de MPB, assim, Caetano Veloso, o Lu Santos também, as músicas dele. São pessoas, assim, todas, eu acho que muitos cantores do Brasil. A música brasileira é muito gostosa. E quais são os seus projetos? O que você tem em mente? Então, meus projetos para o futuro é me formar, lógico, né? Ter minha vida acadêmica completa. Continuar me aprimorando no meu programa, aprendendo mais. E continuar com a música também, que é um sonho meu, desde pequena. Trabalhar com música, trabalhar com comunicação, os dois juntos. E agora estou tendo essa oportunidade. Então, para mim, agora é focar nisso, sempre também como influenciadora digital, né? Pelo meu Instagram. Ah, sim. E qual que é o seu nome, né, no Instagram? É Isadora Underline Cerqueira. Certo. Lá tem todos os meus trabalhos. Eu trabalho como influenciadora digital, então, um dos meus projetos é continuar como influenciadora digital para conseguir atingir mais pessoas, ter mais engajamento. É isso que eu quero levar aí meus pontos para o futuro. E você, tenho certeza, já é sucesso. Ah, muito obrigada. E vai ser cada dia mais. Muito obrigada. Obrigada por você ter vindo, por ter estado aqui comigo. Gostei demais estar com você. Obrigada, querida. Obrigada. Tudo bom, tá? Obrigada. O programa Patrícia Alvim Convida é um programa sobre moda, estilo, comportamento, beleza. E eu espero por vocês na próxima semana. Até lá. Patrícia Alvim Convida. Oferecimento Independência Shopping. Instituto Albert Sabin. Atitudes transformam realidades. Elemento Casa. Inovação em móveis e decoração. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Arrabal Negócios Imobiliários. Arrabal Negócios Imobiliários. 1. 1. 1.